Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2018 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 4. A questão diz assim. Um corpo de massa M está inicialmente em repouso no topo do plano inclinado A, sem atrito, a uma altura a gazão. Em seguida, o corpo é liberado, onde, então, começa a descer o plano inclinado A. Chegando à base do plano inclinado A, o corpo percorre uma distância horizontal ΔS. O coeficiente de atrito entre a superfície horizontal e o bloco é igual a μ. Após o bloco percorrer toda a distância ΔS, começa, então, a subir o plano inclinado B, sem atrito, até parar a uma altura a gazinho. Considere o valor da aceleração da gravidade local igual a g. Podemos afirmar que a altura a gazinho é igual a... Então, vamos analisar o seguinte. O bloco vai descer. Quando ele chegar aqui, devido ao atrito, a sua energia mecânica vai diminuir. E o que sobrar dessa energia mecânica perdida pelo atrito aqui, ele vai subir até a altura a gazinho, certo? Então, eu posso dizer que esse pedaço aqui é com atrito, certo? Então, ele está perdendo energia aqui devido ao atrito. Aqui, eu vou chamar de ponto A, beleza? Então, vamos chamar aqui de ponto A. Eu sei que a energia mecânica em A vai ser igual à energia potencial, porque ele não tem velocidade, não é? Então, eu posso dizer que essa energia em A vai ser o quê? Mg, a gazão. Beleza? Quando ele chegou aqui, eu vou chamar aqui de ponto B, a gente pode dizer que a energia no ponto B, como ele não tem velocidade, também vai ser igual à energia potencial, que vai ser o quê? Mg, porém a altura é diferente, certo? Agora, ele perdeu a energia aqui devido ao trabalho, né? Então, eu posso dizer que, como a energia variou aqui, a gente pode dizer isso aqui, ó, que o trabalho vai ser igual à variação da energia mecânica. Mas qual foi o trabalho que ele teve aqui? A bola foi o trabalho da força de atrito. E aí, o trabalho não é igual à força vezes a distância, mas aqui é força de atrito. Então, eu posso dizer que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes o peso, que é igual a mg, beleza? Então, aqui eu posso dizer que o trabalho da força de atrito vai ser mi vezes mg vezes a distância, que é delta S, certo? Então, agora é só montar o que está acontecendo. Qual foi a energia total do sistema? A bola é a energia de A. Então, eu posso dizer que a energia em A vai ser igual ao que ele perdeu nesse trecho aqui, que foi o trabalho da força de atrito, que foi responsável, mais a energia de B, né? Porque se eu somar toda essa energia aqui, mais toda essa energia aqui, ela vai ser igual à energia de A, entendeu? Entendeu? Então, em A, a gente sabe que vai ser o quê? MGHzão, beleza? Aqui, a gente sabe que vai ser o coeficiente de atrito, Mg, vezes o delta S, mais o MGHzinho, que é essa energia aqui, beleza? Note que em todos os termos a gente tem Mg, certo? Então, eu posso simplificar o Mg em todos os termos. O que sobrou para mim? H é igual a mi vezes delta S, mais Hzinho. Como ele pediu para a gente determinar o Hzinho, eu sei que o Hzinho vai ser o quê? Hzão menos mi delta S. Hzão menos mi delta S vai me dar a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Hzão menos mi delta S vai me dar a letra D, beleza?